Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal exclusivo de notícias do Flamengo. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para receberem as últimas atualizações sobre o Mengão em primeira mão. Na última sexta-feira, testemunhamos uma emocionante disputa no Estádio Único, onde o River Plate consagrou-se campeão do Troféu de Campeões da Argentina ao vencer o Rosário Central por 2 a 0. Colidio e Nacho Fernandes foram os responsáveis por balançar as redes, garantindo mais um título para o atual campeão argentino e encerrando o ano de 2023 de maneira gloriosa. Um capítulo especial dessa partida foi a despedida do talentoso meio-uruguaio Nicolás de La Cruz do River Plate, que, após seis anos e meio de dedicação ao clube argentino, assinou o contrato com o Flamengo até o final de 2028. Contudo, durante suas palavras após o jogo, de La Cruz deixou de mencionar o clube brasileiro, mantendo um certo mistério sobre sua próxima jornada no futebol. A história vitoriosa do River Plate na competição foi marcada pelo gol de Colidio aos 41 minutos do primeiro tempo, após um preciso cruzamento de Solari. O segundo tempo, por sua vez, foi repleto de emoções, especialmente com a expulsão de Campaes aos 15 minutos, deixando o Rosário Central com um jogador a menos em campo. Aproveitando a vantagem numérica, o River consolidou a vitória com Nacho Fernandes marcando aos 31 minutos. Vale destacar que esta conquista representa a segunda vez que o River Plate ergue o troféu do Troféu de Campeões da Argentina, relembrando a primeira edição vitoriosa em 2021. Enquanto isso, o Rosário Central encerrou sua participação sem conquistar o título na competição. O jogo também contou com um momento de suspense, quando, aos 42 minutos do segundo tempo, Bianchi marcou um gol para o Rosário, que acabou sendo anulado após a revisão do VAR confirmar a posição irregular do jogador. Ao fim da partida, Nicolás de La Cruz expressou sua gratidão pela emocionante trajetória no River Plate, ressaltando a maturidade adquirida ao longo dos anos. É um título muito emocionante. Foi um ano longo e podemos coroar com esse título. Sou muito grato à torcida, presente em cada momento do ano. Tivemos altos e baixos, mas terminamos de uma maneira muito boa. Hoje eu sou um jogador mais maduro e muito grato por todos que me ajudaram aqui. Após uma série de negociações, o Flamengo finalmente concretizou a contratação de de La Cruz. O tão aguardado rsing do talentoso uruguaio foi oficializado no último sábado, em 16, durante uma reunião crucial entre os dirigentes rubro-negros. O encontro contou com a participação do próprio jogador e do staff que o acompanha. No desfecho da reunião realizada no Uruguai, ficou estabelecido que o Flamengo realizará o pagamento da multa recisória de de La Cruz de maneira integral ao River Plate. O montante a ser desembolsado é substancial, totalizando 16 milhões de euros, aproximadamente 78 milhões de reais, de acordo com a cotação atual. O contrato firmado entre as partes terá uma vigência de cinco anos, abrangendo o período até dezembro de 2028.